Sim, tem gente que hoje, quando eu vou fazer alguma coisa, eu paro pra falar Mano, eu venho aqui, minha esposa, por exemplo, falando o que você acha? Porque depois de 10 anos, 15 anos juntos, 17 anos juntos, 10 anos de casado Hoje eu e a Ana a gente tá alinhado no trabalho Você acha que esse lance de alinhamento de vocês dois É porque a Ana também é artista, né mano? É, mas demorou pra gente entender a proposta que a gente tava fazendo Demorou pra gente alinhar o nosso casamento pra gente alinhar a nossa vida No começo tinha alguns lances de tipo assim, não, é o que você tá fazendo, tudo bem A Ana viveu uma coisa, mano, que eu não acho nobre, mas foi bonito na minha trajetória Foi importante, não acho nem bonito seria a palavra Ela deixou de fazer muita coisa que ela queria fazer, acreditando no que eu tava fazendo Só que hoje ela entendeu o que é dela Também Então hoje, quando eu faço um clipe, tá lá a diretora de arte, Ana Muro Cara, 60% Ela que fez aquela parada do Clóvis lá? Qual? A última? Qual? Que é o Clóvis, o rosto dele Não, não, ali é outro cara O Farah, bom também Mas, tipo assim, a Ana, ela é, ela, ela, hoje ela entendeu o lugar dela Dentro da empresa, Caio Não é do Caio Sim É nosso Então, ela é uma pessoa que eu vou consultar Então, hoje você é o empregado da Ana Eu sou, sempre fui, né Era entendendo ou não, sempre fui Mas, tipo assim, hoje a gente entendeu o que a gente tem, o que a gente pode fazer junto A gente é muito mais forte profissionalmente também junto, sabe? Além de vida profissionalmente, a gente também é muito mais forte junto Então assim, quando você abre pra gente, que você tá ali no vídeo, na luta que você Tocou aqui, desculpa Na luta que a gente tava ali no momento do vídeo E a gente fala, pô mano, você tá... Ciclos Sim Tem um ciclo pra você iniciar que talvez a gente não participe E olha a dificuldade de você estar alinhado com pessoas, junto com pessoas E falar, meu ciclo não é...